Bom senhora, uma outra situação está com a visa com o Sr. Corta O governo está fazendo sua escolha sobre a corta Eu tenho que dedicar a corta também com o meu propietário E depois eu vou dizer também com o meu mesmo trabalho na duas ocasiões Que vai ler documento na Holanda Muita coisa assim, que está fazendo uma conferência Que não existe a visa com a Holanda e agora Você vai embora para tropos, você vai no gobernador, etc Você vai deixar algo ver que está passando Então você deveria ter um desdeco de marido para umausan para Deus Quem está a fornar? Mas temos dois viajos e continua em uma duração Você vai fazer un documento com a Holanda Se você vai fazer uma coisa jurídica que não está rica Querendoizar aqui Nós comем no vermelho porque falha dois viajos A gente com dois viajos e acontece com a Holanda Se não se vê ter dois documentos mais que manejava 200 documentos, gente de redaxe, gente de ganhamento. Mas, bom, isso é um bando. Cada quem tem uma opinião. Nós avisamos quando já há cinco anos passaram a ter uma medida de austeridade. O governo que avisou que vai baixar o BBO antes de aliviar o custo de vida em razão. Ela alaga os comerciantes que o BBO tem no seu saco e promete erro garrafal de o governo aqui. E não vai começar um erro atrás do outro. O governo que está fazendo o máximo esforço para cortar o gasto, não é a diferença de opinião cuba, é o governo que acolhe o caminho mais fácil. Isso é tipicamente um governo cobrado. Mas ela escoge para atacar a mamãe e tatar a família que está atrás, que não faz trabalho. Ela vai para nos grandes, para não ter a placa suficiente para ter um bom cuidado. Ela vai para nos cuidar de saúde. Dore, não tem a hospital placa para o povo tem que pagar, para ter uma barricada para buscar a saúde. Ela vai para muito especial. E o governo, em vez de ter a sua própria faja mara de sua propaganda, de sua viajamento, de sua festamento, ela vai escoge para nós muito especiales, e nós grandes, de uma barricada. Tem a decisão para tomar para o governo que tem a decisão de equivocar. Vou dar um exemplo. Vamos continuar, que eu vou continuar com o Rádio para 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 o Rádio. Não tem mais de 37 pessoas em seu biólogo. Se não tem erro, e decisão de equivocar o governo que vai tomar. Eu quero que o governo tenha trabalho para o Rádio, mas eu quero que o governo tenha que tomar isso mesmo na sério. Eu não porto corto gasto, não se precisa sempre, eu tenho uma boa entrada, não tem. E eu tenho alguma coisa de arriba, minha boa. Eu vou pedir mais, que eu passe, eu não tenho um remédio, mas eu tenho um remédio, eu tenho um remédio, eu tenho um remédio, eu tenho um remédio, e não está vocifeira que você tem que viver no povo, não tem que ser pensionado que você vai cortar sua pension, não tem que ser especial que você tem que ser um remédio, não cuidar, não, mas, que você tem que ser um remédio e não se agradecer.